Fala pessoal, estou gravando um mob zen aqui para poder mostrar para vocês, porque não é toda hora que a gente consegue fazer isso, certo? Todo mundo já conhece a teoria, acredito que todo mundo já conhece a teoria da semente aqui no Marvel Strike Force, onde a gente gasta uma certa quantia de ouro e depois vai fazer as orbs, certo? Como vocês podem ver aqui, minha Cersei está faltando um pedacinho só para as 5 estrelas, só que eu vou gastar com ela, a gente precisa gastar o equivalente a 400 mil, vou gastar aqui um pouquinho mais, 588, então já gastei o ouro necessário. Vamos vir aqui, essa teoria da semente específica que eu vou mostrar para vocês, é a teoria da semente para esses eventos onde a gente tem uma orbe de personagem, certo? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso que na orbe de ouro, na orbe básica ou na orbe de meta, que é a melhor, é a que eu mais uso, saia uma orbe roxinha ali, ou dourada, a dourada é melhor ainda, então vamos ver aqui só se funciona. Ó, saiu azul, eu não abriria ele aqui, certo? Então, a princípio eu não vou abrir, eu vou ter que cortar esse vídeo e aguardar um momento que saia. Essas orbes de habilidade aqui não funcionam, não servem de referência. Orbe de ouro, se eu abrir aqui e vier uma orbe roxa, não veio, verde, também não abriria. Mantenho aqui, provavelmente vou dar um corte no vídeo, certo? Vamos lá, verde de novo, não vou abrir, ou seja, eu estou aqui com 4 orbes, eu não abro, de jeito nem maneira aqui. Não vou arriscar vermelho, essa aqui com certeza vai vir verde, então nem me estresse com isso. Já vou avisando para vocês, vou cortar o vídeo agora com 4 orbes e provavelmente só vou tentar isso de novo amanhã. Queria fazer a introdução, estou avisando que vou fazer o corte para ninguém dizer depois que eu estou trapaceando alguma coisa desse tipo. É só uma dica que eu estou dando para mostrar a vocês. Desde ontem que eu estou com isso, estou juntando essa orbe desde ontem, porque eu conversei com o Leo do MSF Brasil, aí falou, pô, larga o vídeo aí com essa teoria e tal, então, desde ontem que eu estou faltando só um pedaço, eu vim juntando, sem agonia. Vou tentar, antes de finalizar o evento, conseguir essa orbe para poder mostrar a vocês. Mas consiste em que? Eu precisaria que saísse na orbe de metal uma orbezinha roxa ou a dourada, que é o que todo mundo procura na teoria da semente. Caso isso acontecesse, você abriria essas orbes e obrigatoriamente, nesse evento da semente, principalmente um exemplo, todas as vezes que eu fiz isso, veio uma orbe, o lado esquerdo roxo dela, e eu consegui aqui, já é obrigatório. Se eu abrir uma orbe só dela aqui, obrigatoriamente vai vir um pedaço e ela já está 5 estrelas. Então, eu fiz isso com a castra, fiz isso com quase todos os personagens. Os que eu não fiz, eu não consegui 5 estrelas, foi o caso da última vez agora que eu acho que foi o Samurai de Prata. Eu fiquei agoniado, eu estava em um tempo muito corrido. Então, eu vou dar um corte agora e vou tentar essa orbe para poder gravar o final, mostrando a vocês saindo o orbe roxo para ela, certo? Então, não é trapaço, é o modo que eu estou usando, que é o modo que funcionou para mim, que eu estou tentando prestar para vocês, beleza? Vou dar um corte aqui e volto na hora que sair a orbe roxa. Veja pessoal, tentando mais uma vez, mas só estou com uma orbe de meta. Então, não é o ideal, geralmente 2, 3 a gente já consegue. Aqui tem que ser na cagada mesmo, mas como eu preciso gravar, vamos tentar ver se vai rolar. Verde, então não dá para rolar. Tem umas orbes básicas aqui, vamos ver se a gente dá sorte. Se elas puxam a roxa. Ó, veio a roxa, beleza. Se veio a roxa, pessoal, na orbe de meta ou nessa orbe básica, obrigatoriamente vai vir a roxa aqui agora também. Essa é a minha tese e a técnica que eu uso. Então, vamos ver se eu estou correto. E olha lá, obrigatoriamente roxa, 67 pedaços. Então, 5 estrelas garantidas e ainda sobrando aí 60 pedaços de folga, beleza? Só eu não falei, acho que eu não falei como eu geri meu recurso. Eu usei todas as recargas de 50 na CESI e aqui nos personagens, o que é que eu fiz? Eu usei duas recargas de 50, fazendo o que? Eu estava no caso, chamando, no caso do Sam, é suspeito que o Sam gasto tudo, não é o caso. Mas um exemplo aqui, a Polaris. Eu dava meia... Não usava os 100, né? Eu usava 60, no caso, para ela. Aí tem a Nebula, que é 40 e pouco. Eu fazia só a metade, eu não gastava tudo em cada personagem. Então, com essa administração de recursos, eu ainda continuo aqui com 887 Power Call. Eu comecei com mil e pouco. Então, deu para levar de boa aqui. Agora, se não tiver um evento logo em sequência, eu consigo refazer aqui, passar dos mil fácil. E essa foi a minha estratégia. Espero que aí nos próximos... Esse não vai dar mais, né? Porque está acabando. Mas nos próximos eventos, fica a dica para vocês aí. Espero que consigam os próximos aí, todo mundo com 5 estrelas. Beleza? Até a próxima. Fui!